O concurso nacional unificado destina 5% de suas vagas para pessoas com deficiência, 20% para negros e no caso da FUNAI há uma reserva de 30% das vagas para quem é de origem indígena. Essa era uma reivindicação antiga para que mais funcionários ligados diretamente à causa indígena trabalhem na FUNAI. Diversificar o Serviço Público Federal por meio do concurso público nacional unificado. O edital prevê três tipos de cotas para preencher as 6.640 vagas. 5% delas estão reservadas para candidatos com deficiência e 20% para negros. Uma novidade é que para a FUNAI, 30% das vagas são para candidatos de origem indígena. O concurso público nacional unificado quer cumprir com toda a legislação que existe de cotas no nosso país. Então, o nosso esforço é atender a população, diversificar o acesso ao serviço público no nosso país para que cada vez mais o serviço público e os servidores que ocupam esses lugares possam refletir a população brasileira. O critério para concorrer às vagas reservadas por cotas é auto-identificação. No caso das pessoas negras, a autodeclaração será confirmada por uma comissão composta por cinco pessoas. Para indígenas, também será feita uma verificação documental. Já para pessoas com deficiência, haverá uma análise médica. Este é o primeiro concurso de grande porte que atende a essa antiga demanda das entidades que representam os povos indígenas. Tendo mais servidores indígenas ocupando esses espaços, com certeza é um avanço de como o órgão indigenista do Estado brasileiro pode trabalhar com a comunidade indígena a partir dessa vivência, de uma experiência da própria realidade indígena vivenciada na pele por esses futuros e futuras servidores aí. Outra novidade do concurso da FUNAI é que quem tem experiência de trabalho com populações indígenas ganha pontuação diferenciada. Essa experiência pode ser em entidades públicas ou privadas, desde que seja na área de promoção dos direitos da população indígena. Jussemar quer concorrer a uma das vagas e já começou a se preparar. A gente vê esse concurso público como uma grande oportunidade para aqueles que querem, os indígenas principalmente, que querem trabalhar junto com o seu povo. Então isso vai ter uma diferença muito grande lá nas bases, quando se trata de um indígena trabalhando com o seu próprio povo. né?